Primeiramente, quero comentar o Presidente S. Lima, o Ministro Eduardo Cador, o Ministro General de Elito, o Ministério da Cidade, pela presença, o João Rosa presença. E confesso, Ministro Eduardo, que eu cheguei para esta união, para esta união, um pouco de uma conduta desestimulada e esperançosa, com que nós seguimos discutindo hoje aqui. Mas também abatido em razão de um caso de execução nacional e internacional ocorrido notoriamente sempre no nosso querido Estado do Acre, no nosso país do Pará, em São Pele, do Xinhú. Uma comissão externa que foi instalada pelo Presidente Henrique Eduardo Alves para verificar auxiliares de investigações de um trabalhador que desapareceu na fazenda do banqueiro Daniel Danca. E eu fui indicado como relator. Até fui ao Presidente e falei O Presidente, porque a V. Exª me devia de novo, vai pensar que é até uma, que eu preparei, que eu fiz, olha, o resultado que eu falei, V. Exª, desde o Presidente Henrique Eduardo, é o mais indicado a sua relação em razão da sua experiência como delegado de Câmara Federal e da sua experiência em outras comissões externas que a Câmara aqui realizou. Foi o caso de Chevron, foi o caso do Richard, que está lá americano. E aceitei o desafio, que eu fiz. Vamos falar com o deputado Pláudio Pláudio Pláudio. Confesso, V. Exª, que naquele momento nós discutimos a federalização desse caso. E confesso, V. Exª, que nós não teremos esperança que V. Exª ia ter essa vontade cidadã, olhar cidadão, não olhar ministro da justiça do José Eduardo Cardoso, ex-Deputado Federal. Não, é o cidadão advogado do José Eduardo Cardoso que foi no cargo de ministro de Justiça. E até, de uma forma emotiva, V. Exª, de primeira mão, não tituliu. O Estado Protógenes, em caminho, mostrou a V. Exª, as imagens, início do nosso trabalho, que o V. Exª, imediatamente, aceitou examinar a soberaniação, inclusive, falando até do nosso novo Procurador-Geral, Rodrigo Jornal. Obrigado, o povo do Estado do Pará, a mãe do operário morto, Belgris Cabral Costa, que foi morto, decapitado, arrancado a suas vísceras, colocado peso no seu estômago, jogado num lago chamado Justacal. O Lago é conhecidamente no Estado do Pará, o Estado do Pará. É penegroso a história. Não vou aqui detalhá-la, porque eu vou passar o que eu vi antes, que está aqui, mas obrigado, vou ligar a esse cidadão, pai, a esse cidadão que ainda acredita no país, na crise, na crise, e acredita no existimento do meu país. Obrigado. Obrigado, deputado Luiz Vigueiro. Um breve questionamento, até pela área que... Eu sei que o Lago Celeste quer concluir. Obrigado. Só sei apenas, eu vou ter a oportunidade de ter falado sobre o Ministro do Pará. Bem, falando sobre esse tema, presidente, eu sei que a minha abordagem é uma abordagem que teve um pouquinho de experiência na área. Um pouquinho de experiência nisso. Quando eu fui um dos coautores do Estatuto do CIVI, Sistema Brasileiro de Vigilha, participando todas as agonias na construção desse sistema, nos tempos vivos do primeiro governo do presidente Lula, que nos deu toda possibilidade e estrutura, ter um sistema estruturado que protegesse o Estado brasileiro, que protegesse as instituições brasileiras. E essa experiência nos permitiu a construir, a idealizar aquilo que nós imaginávamos que o nosso sistema iria funcionar à competência. Creio que tivemos sucessivos casos na República que nos conduzia a ter um órgão muito forte e bem estruturado. Tivemos um caso de espionagem conhecido, como o próprio padre de Foto falou, lá no ano de 2004, quando nós investigamos a empresa Kroll, que vinha a ser a sucursal da CIA americana em território brasileiro. Devastamos a empresa, descobrimos a espionagem e tivemos uma dificuldade judicial em levar à frente os autores da premeditação da espionagem governamental que era coordenada pelo banqueiro Daniel Banta. E essa operação, os 11 foram absorvidos e condenados apenas todos. Então, eu quero me reforço tanto ao ministro Guilherme, que falou-se de casos aqui ao longo, que é uma realidade, que se vinha uma realidade. A presença da CIA americana no Brasil é uma realidade, que eu tive contato com colegas da CIA americana, em 1999, querendo copiar trabalho dos nossos na Polícia Federal. O nosso prédio da Diretoria de Inteligência do Federal foi construído com recursos da CIA americana. Então, eu acho que chegou a hora de colocar em bom termo. Então, a minha indagação é, tanto para o nosso ministro Eduardo Caduva, mas mais direcionado ao nosso ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Por que o Gabinete de Segurança Institucional não implementa uma política de Estado compatível com a realidade internacional, o que falta? Falta para isso, né? Segunda indagação. Será que falta uma lei de regulamento de atividade inteligente? Como no passado, em uma condição, entre outros, uma polêmica. Se a agência ia ter poder para monitorar, para informar o órgão desse objetivo da presidência do Recife, porque quando houvesse alguma ameaça do Estado, não era um poder de investigação, mas sim de coletar a informação da sociedade do Estado brasileiro, será que é a falta de pessoal? Será que é a falta orçamentária? Será que não está na hora de nós revermos esse critério de recrutamento da agência brasileira independente por concurso público, que é uma contradição do sistema de regulamento, que não é adotado pelas agentes de regulamento de outros países?